Faltando uma semana para a formatura do curso de pedagogia, uma aluna recebeu o diploma num quarto de hospital. Com um tumor no cérebro, a instituição de ensino de Blumenau aceitou fazer a formatura e realizar o sonho de Vânia em ser professora. O convite de formatura está pronto. Fotos com a turma, amigos e com a família. A data da cerimônia de colação de grau do curso de pedagogia, 6 de outubro de 2017. Até o vestido já tinha sido escolhido. Estava tudo pronto para o grande dia. O marido de Vânia lembra com carinho do esforço da esposa. Porque ela tinha esse sonho, ela se objetivou com isso e ela é muito determinada, muito determinada. E ela foi até o final. Ela fez tudo o que tinha que fazer e as melhores notas sempre. Sempre preocupada em tirar a nota 10 e quando vinha um resultado 9, ela ficava se punindo e perguntando por que ela tirou 9. Vânia é uma guerreira. Há um ano e meio ela venceu um câncer de mama e recentemente descobriu um tumor no cérebro. Mesmo assim, ela se manteve forte, só esperando o dia da formatura. Só que há uma semana ela teve que voltar para o hospital e teve medo de não conseguir celebrar a conquista do diploma. Mas quem a conhece sabia que essa história não podia ficar assim. E o sonho da Vânia em receber o diploma de pedagoga foi realizado. A formatura aconteceu aqui neste hospital em Blumenau. Uma cerimônia de muita emoção. E com as prerrogativas que me são conferidas pelas leis da República Federativa do Brasil e pela Legislação Nacional do Ensino, confira-te o grau de licenciada em pedagogia. A ideia da formatura no hospital foi da família. Vânia sempre quis ser professora. Ela tinha 41, 42 anos. Ela começou a trabalhar numa creche, cuidando de criança. E adorou, ela viu que aquilo ali era realmente o que ela estava procurando. E aí ela não tinha nem terminado o ensino médio antes. Ela foi para um supletivo terminar o ensino médio antes de ingressar na faculdade. Depois disso ela iniciou a faculdade e sempre com muita garra. Não faltava um dia, sequer não importava se tinha dor de cabeça, se tinha câncer, se não tinha. Ela nunca achou uma desculpa para ficar em casa. Sempre ela tinha um motivo para ir para a aula todo dia. E com a homenagem da formatura em mãos, pai e filho se emocionam ao lembrar do momento em que Vânia recebeu o diploma. Muito gratificante. Muito bom ver o sorriso dela recebendo o diploma aqui. Recebendo os amigos, familiares, todo mundo que estudou com ela. É difícil, é muito bonito. Com certeza, ela queria muito essa formatura até para dar o exemplo para os filhos, que também estudam. E para que eles sigam, é só isso. E mesmo antes de receber o diploma, Vânia já tinha ensinado uma grande lição. A de nunca desistir dos sonhos. Então, eu queria agradecer o estudo do meu coração, o estudo que vocês fizeram por mim. Isso aqui não tem preço. Eu vou levar para o resto da minha vida, que seja bem longa. É uma guerreira mesmo, Vânia. Parabéns pela formatura. E aí